Bom dia, boa noite, boa tarde, pessoas nobres do YouTube. Hoje acabei até confundindo aí, falando boa noite primeiro do que boa tarde, mas vamos que vamos aí. Hoje dia 27 de abril de 2024, estamos chegando aqui na cidade, cidade não, bairro de Iberam Preto Distrito, com fim paulista. E estou devendo aí uma filmagem mais adentro da cidade, do bairro, que ainda não fiz, só passo nenhum filme aí dentro. Mas vamos que vamos, porque dia nós vem com mais tranquilidade, pegar um dia de semana. Ou um domingo, né? É, já vai dando 10 e meio, os movimentos já ficando maiores, né? Vai começar no, cada um com seus destinos aí, uns trabalhando, outros indo no casamento de cartório, né? Ou até de igreja, né? É, cada um indo nos seus supermercados, saindo da casa da namorada, indo, trechando. Enfim, cada um vai, cada um vai prosseguindo aí na sua caminhada. Alguns saíam do trabalho, outros entrando. Antes era mais São Paulo, né? A cidade de São Paulo que não parava, né? Mas agora, a maioria das cidades estão tudo assim, né? Cidade grande, com mais de 100 mil habitantes. Eu creio que até com mais de 50 mil habitantes, já tá nesse, nesse caminhar, né? De, em para, né? Tá sempre, tá sempre nesses movimentos. Essas indas e voltas. Tchau. 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 Aqui estamos saindo ali na rodovia Antônio Machado Santana, que liga Ribeirão Preto a Araraquada, só que a gente vai pegar aqui em sentido Ribeirão Preto, vou fazer um contorninho aqui, por debaixo do pontilhão. Se inscreva no canal. Agora estamos aqui na Antônio Machado Santana, sentido Ribeirão Preto. É, estamos em Ribeirão Preto, né? Mas sentido, né? Porque podia estar sentido Araraquara. Uma das melhores rodovias que eu gosto aqui da região. Muito bem feito. Com excesso de segurança. Aqui pelo menos nesse trecho aqui que eu ando, né? Mas já fui lá para Araraquara, acho bem legal. Continuo na mesma segurança. O asfalto é bem bacana. Se vocês estão gostando, curta, compartilhe. Se inscreva, dê sugestões, opiniões. Dê like, dê dislike. Fique à vontade. Se mexam, se mexam. Espero estar levando aí para vocês... Se vocês não gostam da minha voz, um exemplo, coloca no Moodle. Coloca no Moodle e só acompanhe o vídeo. A gente já está ajudando bem. Vamos ajudar uns aos outros. Lógico, saber ajudar, né? Saber ajudar. Isso no pessoal, né? Tem que saber ajudar, né? Às vezes você está se iludando com o visto da pessoa, né? Na própria Bíblia, fala a respeito disso, né? Não ajudar aqueles que estão cometendo o pecado. Daí inventaram essa frase, né? De ajudar e quem não olhar quem, né? Ajudar e não olhar quem. Mas está errado, né? Você sabe que a pessoa vai fazer coisa errada? Se você já... Porque tem coisa que dá para ver, né? Esse negócio é um jogo pelo olhar. Mas tem coisa que dá uma cara, né? É umas frases de efeitos que foram criadas só para argumentar coisas erradas, né? Você ficar pensando bem e tal e, no fundo, ajudar aquelas que não necessitaram, não estavam necessitando. Porque se ela mesmo não se ajuda, então você muito menos, né? É uma pessoa que tem que se autoajudar. Se a gente comete certas coisas que está fazendo mal para a gente e não vai continuar fazendo, não faz sentido, né? Então, começa por nós mesmos querendo ser autoajudados. E depois, querer a ajuda de outras pessoas. Mas aqui é atropelar as coisas, né? Você já quer que a outra pessoa ajude ela primeiro, para depois ser ajudado. Pulo em tapas, né? E tem mais frases sobre isso, né? De efeitos aí que acostumamos com essas frases, mas na realidade não faz sentido nenhum. Bom, muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui. Que Deus abençoe cada um de nós e possamos continuar seguindo o plano que Ele tem para cada um de nós. E até mais! Fui!